Por volta das 18 horas, o delegado ali da delegacia de Xambret solicitou que os policiais se deslocassem até a delegacia, porque ele estava tendo uma desconfiança de que os presos poderiam estar tentando fugir. Até pelo fato de que ele está realizando uma obra ali dentro das celas, até para o conforto dos presos, para criar um banheiro. Mas ele notou ali que estava saindo muito a terra dessa obra, que eles estavam tirando muita terra de lá. Então ele achou que os presos estariam cavando um buraco e solicitou que os policiais fossem até lá para fazer uma revista. Então foi solicitado que os presos saíssem das celas, claro que todos algemados, e com a devida supervisão dos policiais, se deslocaram até o pátio ali, ficaram ali sobre os olhos dos policiais militares, enquanto os policiais civis foram fazer algumas buscas para ver se encontrava esse buraco. Claro que juntamente com os policiais militares foram ver se tinha algum preso que tivesse ficado ali nas celas. Não foi identificado ninguém que estivesse dificultando o trabalho dos policiais, mas foi identificado um buraco. Então, não efetivamente uma fuga, apenas uma tentativa. Foi cavado um buraco, claro que eles não lograram êxito, até pelo bom trabalho do delegado que percebeu essa ação. E foi ali tomado as medidas cabíveis para tapar esse buraco. E claro que depois retornou à normalidade a delegacia. E claro que não é um buraco, não é um buraco.